Dando continuidade na luta pelos direitos dos profissionais de educação, o Sindhute continua também com as mobilizações em todo o Estado. Sobre o assunto eu vou conversar com Catarina Vale, que é coordenadora de políticas sociais do Sindhute aqui em Divinópolis. Catarina, quais são as próximas mobilizações? Olha, é importante dizer que o Sindhute não desiste nunca na luta dos regaços aos nossos direitos. Portanto, gente, amanhã às 17h30 no Padre Matias, Escola Estadual Padre Matias, estamos convocando toda essa categoria para discutir o projeto de lei do governo que institui um terço da jornada. Portanto, não deixe de comparecer, será às 17h30, amanhã na Escola Padre Matias Lobato. Obrigada, Catarina, pelas informações. Marcela Knup para a TV Candidés.